Conversa com meu povo Um novo bispo auxiliar para Belém Uma tarde de oração na capela da medalha milagrosa em Paris 12 de junho de 2017 Nos braços de Nossa Senhora Teve conclusão inesperada e feliz Quando A Nunciatura Apostólica no Brasil me comunicou por telefone A realização de um insistente pedido ao Santo Padre De receber para a Arquidiocese de Belém um novo bispo auxiliar Cuja nomeação seria publicada no dia 28 de junho Imediatamente entrei em contato telefônico com o eleito Padre Antônio de Assis Ribeiro Depois de constatar o fato de que era um paraense da gema Papa Xibé Nascido em Capitão Poço e criado em Oren De lá para cá Uma sucessão de informações carregadas de sentimentos de alegria E gratidão a Deus pelo presente recebido de Deus Pela benevolência do Papa Francisco Dom Irineu Romã e eu juntamente com o clero e todo o povo de Deus na Arquidiocese Elevamos os braços aos céus para a justa ação de graças Quando foi publicada a nomeação O futuro do Antônio de Assis Ribeiro Do Antônio de Assis como ele deseja ser chamado Assim se dirigiu a todos nós com palavras a serem registradas Em letras de fogo em nossa história É com sentimento de alegria, surpresa e confiança em Deus Que pela primeira vez me dirijo a vocês Tendo tomado conhecimento da minha nomeação Para Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém Deus me fez uma grande surpresa Dando-me uma séria e exigente missão Essa notícia me causou um forte impacto emocional Minha primeira reação foi aquela impulsiva de questionar Porque eu, com forte sentimento de medo e ansiedade Tomou conta de mim Todavia com discernimento e oração Também emergiu em minha consciência vocacional E com ela o sentimento de confiança, de esperança De serenidade e de gratidão Sou consciente da minha pequenez De ser pecador e estar carregado de fragilidades Mas creio firmemente que a misericórdia divina É infinitamente maior do que tudo Por isso, a bondade divina confio minha vida Ela que ousou, por sua graça, me chamar Para este nobre serviço da igreja Igreja povo de Deus Em vista da promoção do reino de Deus Creio que aquele que me chamou Desde o ventre materno para ser seu servo Por sua pura bondade Também continuará me dando os meios necessários Para que eu possa servir com alegria Generosidade e ardor à nossa igreja Dela sou servo por vocação Não por mérito pessoal Ao povo de Deus Apresentou um verdadeiro programa de pastoreio Tenho plena consciência de ter sido chamado por Deus Para ser um bom pastor Por isso peço a ajuda de vocês Através da oração cotidiana Da paciência com o meu crescimento Do apoio necessário Da escuta e do acompanhamento Entre o velho e pastor Deve haver uma afetiva e serena Relação de confiança Assim crescemos juntos Como irmãos, amigos E servidores uns dos outros Um novo horizonte de serviços eclesiais Se abre à minha frente Por isso peço-lhes orações Para que a virtude da compaixão Da solicitude Do entusiasmo e do espírito De iniciativa do bom pastor Sejam marcas vivas De minha ação pastoral Sou consciente De que vivemos em tempos De grandes obstáculos Para a fé e a evangelização Em meio a tantas correntes Ideológicas contrárias a Jesus Cristo Ser um líder Que tenha os olhos fixos nele Assumindo suas atitudes De bom pastor, educador e guia É um enorme desafio Mas é preciso não ter medo Assim Deus falou ao jovem Josué Chamado a liderar o povo israelita Após a morte de Moisés Eu estou mandando que você Seja firme e corajoso Não tenha medo Não se acovarde Pois Javé, seu Deus Está com você Onde quer que você vá São palavras profundamente estimulantes Isso significa que a missão é de Deus E nós simplesmente seus instrumentos Quem é o novo bispo auxiliar de Belém? Filho de Hipólito dos Santos Ribeiro Já falecido E Dona Domingas de Assis Ribeiro É o quinto filho de uma numerosa família De onze irmãos Oito homens e três mulheres Nasceu no dia 26 de junho de 1966 Na zona rural de Capitão Poço, Pará Estudou na cidade de Orem E aos 14 anos entrou como aspirante No centro vocacional salesiano em Ananindeua Onde passou cinco anos Em 1985 Iniciou a formação específica Para a vida religiosa salesiana em Manaus Que o conduziu pelas sucessivas etapas Ao curso teológico na Universidade Pontifícia Salesiana em Roma Após a ordenação diaconal Retornou ao Brasil para a experiência do diaconado Trabalhando na formação dos estudantes de filosofia em Manaus Foi ordenado sacerdote em Orem no dia 17 de junho de 1995 Por Dom Miguel Maria Jambelli Então Bispo de Bragança E continuou contribuindo na formação salesiana em Manaus Cursou mestrado em Teologia Moral Na Academia Afonciana em Roma E assumiu diversas responsabilidades Dentro e fora da Inspetoria Salesiana da Amazônia A saber, diretor da Escola Salesiana do Trabalho aqui em Belém Professor de Teologia Moral No Centro de Formação Presbiteral da Arquidiocese de Belém Fundou a Associação Damas Salesianas em Ananindeua Uma ONG voltada para a promoção do voluntariado feminino Com espírito salesiano Membro do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Pará Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da capital paraense Diretor da Missão Salesiana em Iauratê E Paroco da Paróquia São Miguel Arcanjo Na Diocese São Gabriel da Cachoeira Diretor do Colégio Dom Bosco e Paroco da Paróquia Dom Bosco em Manaus Diretor do Centro Juvenil Salesiano E Paroco da Paróquia Nossa Senhora das Dois em Manicoré Na Diocese de Humaitá no sul do estado do Amazonas Até sua nomeação como Bispo Auxiliar de Belém Era Vice-Inspetor, Delegado Provincial para a Pastoral Juvenil Salesiana e Vocacional Encarregado da promoção do Voluntariado Juvenil Inspetorial Diretor Sócio da Faculdade Salesiana Dom Bosco em Manaus Um novo Bispo Auxiliar A ele cabe ajudar o arcibispo de Belém na tarefa de conduzir o povo de Deus Pelos caminhos da verdade e do Evangelho Ele veio para servir Trazendo mais do que a rica folha de serviços prestados como sacerdote salesiano A disposição para dar a vida pelo rebanho de Jesus Cristo Como Bispo, ordenado no dia de hoje É feito legítimo sucessor dos apóstolos para o anúncio da palavra de Deus O pastoreio e a santificação do povo Escolheu como lema de seu Ministério Episcopal o texto de João 17 e 19 Por eles me consagro Nossa Arquidiocese o recebe com muita alegria Desejando-lhe a fecundidade no Ministério Episcopal Unindo-nos à prece da ordenação Que ele vos sirva ao Pai dia e noite Intercedendo a vós pelo seu povo E oferecendo os dons da vossa igreja Pela força do Espírito Santo Que a plenitude do sacerdócio lhe comunica Conceder-lhe o poder de perdoar os pecados segundo o vosso mandamento Que ele distribua aos ministérios Segundo o vosso preceito E desligue todo o vínculo conforme o poder dado aos apóstolos Pela mansidão e pureza de coração Que ele seja para vós oferenda agradável Por vosso Filho Jesus Cristo Amém Permaneça conosco irmão e irmã Daqui a pouco estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Para quem me acompanha nas primeiras horas do dia O convite a estarmos ligados A transmissão que os nossos meios de comunicação fazem Da ordenação episcopal Do nosso querido Dom Antônio de Assis Ribeiro Novo Bispo Auxiliar de Belém A Santa Missa de Ordenação Com a presença de muitos bispos Somos em torno de 20 bispos presentes A expectativa muito grande do povo participar Graças a Deus E a ordenação começa às 10 horas Transmitida pela nossa TV Nazaré Rádio e internet Então todas as pessoas que quiserem Podem acompanhar Perguntas que as pessoas nos fizeram Leandra Castanho de Belém A missa de sábado à tarde Vale para o meu compromisso religioso com a igreja? Sim Leandra Tem uma tradição bíblica E que depois a igreja também assumiu De que o sábado à tarde já é domingo Então toda a oração da igreja Que é feita no sábado à tarde Já é com a liturgia do próximo domingo Inclusive a Santa Missa Desde o Papa Paulo VI Ele deu uma orientação e ficou muito bom Que as pessoas participam da missa no sábado à noite E a missa já é a missa do domingo Então sábado à tarde ou à noite A pessoa participando da Santa Missa Ela já está vivendo o cumprimento do preceito do dia do Senhor Temos até paróquias que tem missa ao meio dia De sábado à tarde Porque muitas vezes as pessoas vão viajar, etc Então participam da Santa Missa Dominical É uma possibilidade muito bonita Portanto as pessoas que participarem da missa na véspera dos domingos E também dos dias santos Essas pessoas já cumprem o preceito do dia do Senhor Marília Aguiar De Belém Como a nossa igreja vê a fecundação in vitro Alguma recomendação? Para fazer uma fecundação in vitro Penso que a Marília sabe disso Então tem que selecionar vários óvulos E esses óvulos são fecundados com o espermatozoide do homem E às vezes se faz com outro espermatozoide Vamos imaginar que fossem cinco óvulos fecundados Aí se escolhe o melhor sucedido O que fazer com os outros quatro? São descartados Isso aqui já é um motivo para que nós Com muita honestidade Digamos que não é um meio adequado Outra coisa que faz parte da doutrina moral da igreja A geração de uma vida deve ser fruto de um relacionamento Não é só um fato físico, químico Mas é um fato de amor entre as duas pessoas Que geram um filho ou uma filha O que significa então Que para nós cristãos católicos É necessário que haja um relacionamento Para gerar uma vida É bom que as pessoas também verifiquem O resultado depois de alguns anos Das crianças que foram geradas desta forma Eu já identifiquei através de pessoas Entendidas nessa área Que algumas consequências também Emocionais, psicológicas podem surgir E aí a partir da doutrina E também da prudência A igreja diz que não é este o caminho Sueli Pascolato De Belém A mulher deve ter submissão ao esposo Sueli São Paulo Na carta aos Efésios No capítulo 5 Quando fala do matrimônio Diz que a mulher seja submissa ao seu marido Só que as pessoas leem até este pedacinho Ficam até bravas com São Paulo Quer dizer que A mulher tem que ficar obedecendo ao marido Só que não leem o trecho inteiro O marido esteja pronto a dar a vida pela sua mulher Ao que me consta dar a vida É mais do que ser submisso São duas expressões diferentes Para se falar Do amor recíproco Qual é o ideal do matrimônio? Eu casado Estou pronto a dar a vida pela minha esposa E a minha esposa também diz Eu casada Estou pronto a dar a vida pelo meu esposo Tudo igualzinho Do mesmo tamanho Ser submisso E dar a vida São duas expressões que indicam Que um deve viver para amar o outro E dar a vida pelo outro São duas expressões diferentes E é bom nós lembrarmos Também o contexto cultural No qual São Paulo escrevia Mas logo ele Como que eleva este amor Ao dizer que era Para um estar pronto a vida Dar a vida pelo outro César Malcher Quando recebemos a unção dos enfermos Nossos pecados estão perdoados Quando a unção dos enfermos é dada Na carta de São Tiago se diz isso Ela é dada Para o perdão dos pecados Para a cura da enfermidade E para as pessoas estarem unidas A morte e a ressurreição de Jesus A prudência da igreja Se nós abrimos o ritual Da unção dos enfermos Tem um modelo mais completo Que diz assim A pessoa se confessa Depois tem o rito da unção E depois o rito da comunhão Até hoje Nesses 44 anos de padre Todas as vezes Que eu fui ungir uma pessoa Eu comecei com a absolvição sacramental E depois dei também O sacramento da unção dos enfermos Esse sacramento perdoa os pecados A igreja prudentemente Recomenda que nós demos Primeiro a absolvição Então primeiro a confissão E depois também A unção dos enfermos É claro Seguida da Sagrada Comunhão Quando é possível Maria Luísa Amaral De Belém Comungar diariamente Pode ser exagero? A minha vida toda Eu comungo diariamente Nunca senti Que fosse um exagero Ao contrário É a ocasião mais importante Mais bonita É o momento mais forte De união com Deus Em cada comunhão E nosso Senhor tem me dado a graça Desde a primeira comunhão De ter esta ligação profunda com Ele Através da comunhão eucarística Se a gente perguntar As pessoas que comungam diariamente Quantas pessoas religiosamente Saem de sua casa Vão participar da Santa Missa E são pessoas felizes Fortalecidas Alegres Então não é um exagero Outra pessoa Não pode fazer isso Porque sai de manhã Para trabalhar Volta de noite Então vai comungar Na missa do domingo Tranquilo Mas quando é possível Mal Eu posso lhe garantir Pela minha experiência pessoal Que não faz mal Para ninguém Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém